Olá, sejam todos bem-vindos ao canal informativo Raças Bovinas. Neste vídeo você terá as principais informações do reprodutor Jersey, Sonner Berreta. E já te peço um joinha para a gente começar e fortalecer o canal. Deixe o seu pedido de vídeo nos comentários e compartilhe se você puder. Te convido a inscrever-se e ativar o sininho das notificações para receber vídeos diários às 18 horas. MASSON BOMMER SONNER BERRETA Nasceu no dia 18 de março do ano de 1989. Registro USA 651835 Pai Soldier Boy Bomer Sonner Registro à frente Mãe Sattler Chandou Magie Vaca que teve lactação máxima de 31.790 libras em 365 dias. MASSON BOMMER SONNER BERRETA Sonner Berreta era de criação do Dave Masson Da Masson Farm de Bull City, estado de Idaho, condado de Twin Falls, Estados Unidos. MASSON BOMMER SONNER BERRETA MASSON BOMMER SONNER BERRETA MASSON BOMMER SONNER BERRETA Foi o máximo em sua época. Nas provas atuais, imprime baixa estatura, fraco para força leiteira, ligamento central bem definido, baixa profundidade de ubre e sistema mamário um pouco fraco. MASSON BOMMER SONNER BERRETA Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.